e eu voltei hoje eu deixei elas aqui ó todas espalhadas são as vogais e nós vamos realizar a atividade da folhinha número 13 essa folhinha vamos colocar o nome completo e a data que não podemos esquecer e juntar as vogais para formar as palavrinhas que já aprendemos capricho na letra e não esqueça de ler a palavrinha que você escreveu faça um belo colorido no menino que está fazendo bagunça e eu vou pegar duas letrinhas e vou montar uma palavrinha isso ao outra ai já sei eu muito bem e a outra atividade é a da folhinha número 14 nome e data conte as pintinhas de cada joaninha e ligue ao numeral correspondente a nessa eu não vou ajudar porque vocês já sabem quero ver com muito capricho sempre dois valendo vários adesivos e atividade da folhinha 15 é nome completo EA data que não pode faltar desenho as bolinhas que faltam para completar a quantidade que indica em cada joaninha eu tenho um pouquinho numeral isso três e tenho uma duas bolinhas quantas bolinhas ainda faltam para que essa joaninha